Música Bom dia gente, quase boa tarde, tá todo mundo almoçando já, comecei esse vlog meio tarde hoje Do de manhã eu acordei muito lerda, eu tava muito lerda, não tu tá doente Porque eu tava me arrastando, ó tô com olheira Ai, gente, não sei o que que eu tenho, tipo, lerdeza em pessoa, eu não sou assim, quem me conhece, sabe? Não sou assim, não sou assim Mas, vida que segue, eu estava inerte, inerte é uma palavra que tá certa, inerte Vou olhar minhas plantinhas, vou dar suco pra Helena Fiz o almoço porque hoje eu não estou com ajuda O Dan tá trabalhando o dia inteiro De manhã ele tava fazendo umas coisas ali que precisa fazer, tipo, de estudo, assim É, agora ele começou a trabalhar, então Lavei uma loucinha, fiz o almoço, fiz macarrãozinho e frango Agora eu vou dar um suquinho pra Helena Que consegue colocar Helena! Helena, você não comeu nada, Helena Tá tudo aqui Você não vai comer, não? Comi a carne Você comeu a carne, mas você tem que comer macarrão Olha só, tu tá magrelinha É porque eu já tô satisfeita Não, mas não tem isso Não, eu comi a carne Filha, come um pouquinho mais É o pesadelo de toda mãe não ver o filho comer Quem é mãe aí entende, né? Não ver o filho comer é uma coisa que entristece muito a mãe Até tem aquela música, né? Come, come, come pra mamãe ficar contente Né? Acho que toda mãe fica contente quando vê o filho comer tudo É uma alegria que dá, é uma satisfação Mas tá, né, filha? Tu não quer deixar a mamãe contente? Eu queria deixar Ai, que lindo que tá teu olho, gente Olha que lindo que tá o olho da Helena Azul hoje Tem dias que tá meio verde Tem dias que tá bem azul O que eu vou fazer agora? Estou sem fome porque eu tava lá tomando café Eu acordei lerda Demorei pra tomar café Quando eu fui tomar café já era quase meio dia Já tava começando a fazer almoço Já tinha feito almoço Já tinha lavado a louça Já tinha estendido roupa Ai, eu fui parar pra tomar café Ai, agora eu tô sem fome Muito legal hoje Acho que eu vou parar de tomar esse remédio aí que a médica me deu A médica me deu um remédio que tá me deixando muito doida Vou parar com tudo Eu vou fazer o que eu vou fazer agora Eu vou limpar a janela Ó, agora eu tô liberada, né Tô liberada, vou limpar as janelas Tá precisando Ninguém limpou a janela Faz dois meses que as minhas janelas não são limpas Então vocês podem imaginar o estado Até que não tá pra cima não Mas precisa É que tem... Pera aí A janela vai sempre fechada Não precisa muito Mas eu vou limpar Vou mostrar pra vocês Que eu tenho um negócio que eu limpo a janela muito fácil Rapidinho, tá limpando tudo Não sei se eu vou conseguir limpar aqui em cima e lá embaixo Aqui embaixo e lá em cima Não sei se eu vou conseguir limpar os dois Mas isso aqui, ó Um lado você limpa, o outro lado você puxa Sobrar a roupa, né Tem muito roupa pela tua mão Eu quero levar a louça Calma, calma, calma Mão de cada vez Tchau Tchau Não, desculpa até a Helena É que eu queria falar o que eu comi Tá, Helena, fala Tá, fala Mas eu não quero falar muito Tá, fala Eu tenho que falar agora Fala, garoto É que eu comi tudo o macarrinho Só que eu não comi o negócio Mas não sei se você vai ficar feliz O que tiver de osso, tu joga no lixo, tá Fala, garota Eu não comi Eu só comi Agora a minha mãe tá rola Eu não comi Parabéns Parabéns Você Fala, garota Mãe Gabriela, como eu já comi Daí eu vou Agora eu vou levar a louça E depois eu vou dobrar a roupa Tu vai lavar a louça? Sim Depois eu vou dobrar a louça Ah, gente O que eu uso pra limpar o vidro? Eu coloco álcool E coloco detergente Ó, vou mostrar pra vocês Muito simples Muito fácil Eu faço isso aqui, ó Esse aqui Esse detergente não faz muito isso pra mim Aqui E aqui Tem um pulo lá em cima também Perfim Aí logo em seguida Eu venho com a outra parte O que é isso? Se inscreva no canal. Então, acabei de tomar um banho. Então, eu e o Gabriel estamos em casa sozinhos. E eu não... Gabriel. A senha do teu celularzinho... Ela perguntou pra Rafa. O Dan e as crianças foram pra igreja, que tá tendo negócio na igreja. Mas o Gabriel tá com um pouco de tosse. Daí eu achei melhor ficar em casa, né? Pra garantir. Então, a gente vai ficar em casa, né, Gabi? E eu já vou terminar esse vídeo por aqui. Porque eu já vou editar. Eu quero editar. E eu tenho que ver o que a gente vai jantar daqui a pouco. E eu tô me sentindo meio cansada também. Ultimamente, assim, os últimos dias, não sei se é o calor. Pode ser o calor. Vocês também estão se sentindo cansados, assim? Parece que o ar tá pesado. Como é que tá o ar aí na cidade de vocês? Acho que é por causa do calor. O ar pesado, assim, sabe? Até pra respirar, assim, parece que tá difícil. Cansaço, cansaço. Mas é isso, gente. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até amanhã. Não, até segunda. Amanhã é sexta. Nossa, como essa semana passou rápido, né? Dá tchau. Passaram bem rápido. Tchau, gente. Daqui a pouco começam as aulas, né? Tchau, gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri